Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e eu estou aqui com Ramuda. Fala aí Ramuda, beleza? E aí pessoal, como é que vocês estão? E a gente tá aqui, né, nesse vídeo, pra falar algumas notícias, algumas novidades bem importantes que a gente tá bem feliz em apresentar pra vocês, que é apresentar um novo torneio que a gente está pra começar no formato Pauper e também é numa nova plataforma. Então são bastante novidades aqui pra apresentar pra vocês, deixa eu colocar na página inicial da plataforma, mas fala aí Ramuda, como é que vai ser esse torneio, qual que é o nome dele, pro pessoal saber aí inicialmente. Então o nome, como vocês podem ver, é bem sugestivo, Friday Night Pauper, né, Pauper à noite, todas as sextas-feiras. Este torneio ele vai começar às 8h05, então nessa nova plataforma que é a Equal Sports, e a gente vai tá falando um pouco de como ela funciona agora pra vocês. Então, como é uma nova plataforma que a gente vai hostear, a gente vai precisar explicar do zero aqui, né, sobre essa nova plataforma pra vocês, onde a gente vai, né, hostear o Friday Night Pauper. Então eu tô aqui na página inicial da Equal eSports, né, que eu vou deixar o link também nos comentários, e a gente vai explicar como que funciona essa plataforma, mas, primeiro, eu quero saber aí do Ramuda, quem que é o embaixador dessa plataforma da Equal eSports? Nada mais, nada menos que o PV, pessoal. O melhor jogador do mundo é o embaixador dessa plataforma. Exatamente. Você tem que ver o nível de credibilidade que tá tendo essa plataforma. Entre outros vários jogadores bons que o Brasil tem, e acho que o Weber vai pôr o Twitter ali, né, então vocês podem ver quem são as pessoas, até mesmo do hall da fama da plataforma. Exatamente. Então a gente tá vendo aqui o Twitter, né, da Equal eSports, a gente tá vendo aqui o Paulo Vitor Damos da Rosa, aí pra quem não sabe, tenta apresentar um pouquinho aí o PV pra galera, hein. Ele é o melhor jogador aí do mundo, do Brasil, como é que é? Ah, disse que é, né, cara. Ganhou o Mundial, tem uma cartinha dele que, inclusive, joga standard, né, pra quem não sabe. Tem ali Elite Spellbinder, tá a carinha dele, que é o ápice do jogador de Magic, que é ter a cara estampada numa carta. Então, é isso, pessoal. A gente tem que confiar, olha essa plataforma que a gente tá tendo agora, com vários nomes grandes, assim, do cenário brasileiro. Do Popper também, tem eu e o Weber agora, né. Boa, boa. Exatamente. Então, assim, não é brincadeira aí o PV. Imagino que a maioria... A maioria não, imagino que todos que estão assistindo aí o vídeo, ou a grande maioria conhece o PV, mas caso alguém não conheça aí o campeão mundial, aí o jogador extremamente renomado, o jogador mais famoso do Brasil perante ao mundo, né, quando o assunto é Magic, e ele é o embaixador aí da plataforma. Isso é show de bola, isso nos dá uma felicidade, assim, né, e uma credibilidade também como plataforma, né, Ramuda. Uma confiança total na plataforma, que tem potencial gigantesco de crescer, né. Exatamente. Bom, mas a gente tem que apresentar essa plataforma, né, que é a Equal Sports, que a gente tava falando aí do embaixador, e falar que... Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, que ela tem uma moeda própria. Como que é essa moeda própria aí, Ramuda? Ela é similar ao TIX do MTGO, com certeza não é o mesmo valor, né, similar ao México Online, não é o mesmo valor, mas é uma moeda própria da plataforma, que vai ser referente ao custo do torneio dos jogos, né. Então, é basicamente isso, você tem que entender que é uma moeda própria da plataforma, e o Weber vai estar explicando como a gente... Depois ele vai mostrar como compra, quanto custa o torneio, e o sistema... E o que a gente pode fazer com essa moeda. Sim, exatamente, Ramuda. Então, mais pra frente do vídeo, a gente vai explicar com mais detalhes sobre essa moeda, mas nesse primeiro momento aqui do vídeo, a gente quer falar pra vocês, né, explicar pra vocês que essa moeda, né, a Equal Sports, ela tem uma moeda própria, que se chama Ekenove. Ekenove é o nome da moeda dessa nova plataforma, que é utilizada, né, essa moeda, ela é utilizada pra se inscrever pros torneios, né. Então, vocês vão se inscrever com essa moeda e vão serem recompensados também, né, com essa moeda. Mas, além disso, tem um... É uma plataforma que ela não... Não é somente para torneios, mas também para torcida. E acho que é importante também... Explico um pouquinho sobre como que funciona essa questão dos stakers, da torcida aí, Ramuda. Depois é o complemento. Claro, claro. Então, pessoal, o diferencial dessa plataforma é que vai ter sistema de torcida, onde a gente vai poder... Colocar um pouco da nossa moeda, o DQ9, em jogadores que a gente acredita que provavelmente vai ganhar esse torneio. Inclusive, hoje, no dia que a gente está gravando, tem esse torneio e a gente vai estar jogando. Então, já fica uma dica aí, caso alguém acredita em mim ou no Weber, já colocar umas moedinhas em nós. E a gente vai ter um referente à quantidade de... Eu vou me perder. Tinha que ter calculado o Weber. Não, não. Tranquilo, tranquilo, Ramuda. Eu vou explicar, então, assim, para a galera entender por cima como é que funciona. A questão dos números e tal, assim, por menores detalhes, a gente explica com mais calma ao longo do tempo. Até porque a gente também, eu e tu, Ramuda, a gente também está conhecendo a plataforma para poder apresentar da melhor forma possível para vocês que estão com vontade de conhecer a plataforma, de jogar os torneios. Mas vamos explicar como é que funciona essa questão do stake, né? Ou, então, torcida, né? Pessoal, até para mim é difícil. Exatamente. É um pouquinho complicado, mas eu vou tentar dar uma simplificada aqui para vocês, tá? Basicamente, né? Os torneios que acontecem na plataforma, vamos voltar aqui. Por exemplo, o Friday Night Pauper, que vai acontecer nessa sexta-feira, já do dia 4 de março, à noite, a partir das 8 horas, 8 e 5, ela tem a premiação para os jogadores que estiverem jogando. Então, o top 4 vai ganhar uma premiação e uma porcentagem dessa premiação, mais ou menos ali, 70% para os jogadores e 30% para os stakers, que são os torcedores, né? Que eles vão escolher alguém, né? Desse torneio. E lembrando que a pessoa que estiver torcendo, ela não necessariamente vai estar jogando. Ela pode não jogar, então, é uma plataforma que eu acho que o legal dela é disso, né? Porque não necessariamente tu precisa estar jogando. Tu pode também somente torcer para alguém, né? Compra, por exemplo, a moeda e escolhe alguém para torcer. E eu acho que uma coisa muito importante para eu falar em relação a essa parte de torcida é que ela não tem nenhuma desvantagem. Por quê? Quando tu escolhe, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Lucas Guigues, que eu torci para ele 5 e que 9 e ele, ontem, né? Ele estava jogando o Hall da Fama aqui da Equal Sports e ele fez top 4, se eu não me engano, ele ficou em terceiro colocado e eu ganhei uma premiação em cima do que ele ganhou. Mas, é importante frisar para vocês que tu torce para alguém. Mas, essa torcida ela é diferente de aposta. Porque assim, quando a gente aposta em alguém e a pessoa vai lá e não faz um bom resultado, a gente perde. Mas, a grande vantagem é que se a pessoa perde, a gente não perde. A gente continua torcendo e continua com os equenóveis da mesma maneira torcendo para aquela pessoa a menos que a gente não queira mais, né? Então, a gente pode tirar essa torcida de uma pessoa específica. Mas, se a pessoa for bem, a gente vai ganhar em cima daquele resultado daquela pessoa. Então, aqui, por exemplo, vocês podem escolher alguém, né? Vou pegar o Ramuda aqui. Vou torcer para ti aqui, Ramuda, para hoje de noite. Eu falei, vou torcer aqui, 5 por exemplo. O Weber acabou de garantir um top 4 aí, ó. Olha aí. Vamos ver se vai se pagar. Torcendo aqui. Já ziquei, já ziquei, já ziquei. Torcendo aqui 5 e Q9 para o Ramuda. Então, se por acaso ele fizer top 4 e for bem, a gente, eu, no caso, a gente não, eu vou ganhar, né, e Q9 em cima desse resultado. Mas, se por acaso, né, o Ramuda for mal, que é bem difícil, a gente sabe, eu não vou perder nada. Então, é só vantagem e vale muito a pena também comprar as EQ9s, não só para jogar os torneios, mas também para torcer. Vamos finalizar essa... E acho que é justamente isso, né, Weber? Tipo, a gente entende que nem todo mundo pode jogar sexta-noite, mas vai estar olhando, porque a gente vai estar streamando. Então, é interessante até vocês estarem com nós, nossos canais aí, prestigiando e torcendo por alguém, sabe? Então, acho que isso é bem legal, né, para a plataforma proporcionar esse tipo de interação. Show de bola, show de bola, exatamente. E acho que é importante que agora que a gente está terminando de falar aqui sobre a plataforma, agora daqui a pouco a gente vai falar sobre o torneio especificamente para vocês saberem como que vai funcionar o Friday Night Pauper, mas falar que tem vários torneios aqui, né, por exemplo, eu joguei na semana passada o Modern, né, o Modern Crash, Na verdade, esse torneio aqui foi substituído, mas vocês podem procurar novos torneios. E procurando novos torneios, por exemplo, vai ter o Pioneer, nessa, na verdade, isso aqui é Tabletop, né, mas vão ter outros torneios de outros formatos. Eu estou aqui com um cronograma de alguns torneios que vão acontecer durante a semana. Esse cronograma, ele está um pouquinho ultrapassado, porque o Modern, ele foi substituído pelo Histórico, e também aqui sexta-feira ainda não tem o Pauper, mas mostra, basicamente, que eu quero mostrar para vocês, mostrando aqui essa, esses torneios, tá, que estão um pouquinho ultrapassados, mas eu quero mostrar que vão ter torneios todo dia, né, ou melhor dizendo, toda noite, para justamente vocês, caso vocês não queiram jogar só o Pauper, queiram jogar outros formatos, outros torneios, tem também tudo isso na plataforma. Então, isso que era importante de falar, dessa questão do cronograma, e agora a gente vai... Além, per... só uma última coisa, além de que, se vocês não jogarem um outro torneio, mas tiver algum conhecido, algum amigo que joga aquele formato, quiser torcer por eles, vocês vão poder. Então, isso que é legal, né, tipo, você pode estar jogando um Pauper, ganhar esse Pauper, ganhar a tua ZQ9, e já usar para outra coisa, então, tipo, isso que é legal, tu vai poder usar ela em vários setores da plataforma. Exatamente, muito bom. E agora, a gente vai finalizar aqui essa parte, agora a gente vai explicar sobre como que vai funcionar a questão do torneio, de uma maneira mais detalhada, né, porque a gente já apresentou a plataforma, porque eu acho que era importante também, né, como é uma plataforma nova, a gente apresentar, né, essa plataforma, né, mas agora a gente vai falar sobre o nosso torneio especificamente, né, que vai ser a estreia, né, Ramuda, hoje, hoje à noite, e vamos falar então onde encontrar, aqui é, primeiro a gente vem aqui no player, né, aqui vocês podem, aqui em player, procurar e achar o nosso torneio, e também vamos falar a questão do valor em Q9, quanto que está custando para jogar esse torneio aí, Ramuda? Então, pessoal, está custando 20 e Q9, a palavra como é que é, em reais seria 10, usando código, né, a gente tem códigos dos, dos streamers, dos contratados, no caso tem o meu e o do Weber, que ele vai deixar no, provavelmente no comentário ou na descrição do vídeo, deste vídeo, e isso é muito importante que como a plataforma é nova, o valor ainda é baixo, talvez com o crescimento da plataforma, esses 10 reais vai ser diferente, então isso que é legal, a gente está iniciando, e se vocês iniciarem junto com nós, talvez vocês cresçam, talvez não, a gente está torcendo muito que vocês cresçam junto com a gente, com as EQ9s. É, exatamente, tem a questão do valor do torneio, por exemplo, ele é em EQ9, mas a gente sempre vai tentar traduzir, né, esse valor em reais, então por exemplo... Converter, né, traduzir, converter, isso... Exatamente, nesse momento, a EQ9, ela está custando, com um dos nossos códigos, a gente vai mostrar como utilizar esses códigos aqui no vídeo, está custando 50 centavos cada EQ9, ou seja, esses 20 EQ9 da inscrição, na verdade, como o Ramuda falou agora, são 10 reais, então é um valor que parece que é 20 EQ9, mas parece que são 20 moedas, mas são 10 reais. Tem a questão das listas também, né, vou mostrar aqui quem já está participando, mas tem que colocar lista também, como é que funciona essa questão aí? Então, pessoal, a gente coloca... Deixa eu ver aqui a área, a gente vai no player, né, e daí vai ter find new tournaments, tu clica no torneio, vai estar hoje, por exemplo, vai estar escrito Alexandre Weber, 85, Friday Night Pauper, tu clica e registra, tu coloca uma lista, né, a gente anexa uma lista do Magic Online em texto e vai estar listas abertas, então a gente vai poder ver a lista dos participantes para ver se está tudo certo e é isso, eu acho, né. E onde é que jogam as partidas, Ramuda? É, pelo Magic Online, pelo practice, né, o tournament practices, como torneios que vocês já jogaram conosco, né, o Weber, ou até mesmo uma vez que eu fiz, então não foge muito daquilo que vocês já participam, sabe, que muitos já participam, É, exatamente, realmente, como tu falou ali, as partidas são no Magic Online, essa plataforma aqui, ela é uma plataforma de torneios, em que vai dar para organizar torneios na plataforma, mas as partidas vão acontecer no Magic Online. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão da premiação, né, porque tem essa questão também dos stakes, né, dos stakers, melhor dizendo, que são as pessoas que vão torcer e que isso é importante e é uma porcentagem também da premiação que vai para essa questão da torcida, então, não só jogar o torneio que vai dar a premiação, mas também quem estiver torcendo para alguma dessas pessoas, tá, então vamos falar aqui, porque nesse momento tem cinco pessoas que estão participando, tá, a gente espera que tenha mais gente, a gente espera que quem está assistindo esse vídeo, né, tenha esse interesse em conhecer a plataforma, a gente vai também falar sobre o vídeo do PV também, né, de como criar uma conta, que é muito importante também esse começo, vocês criarem uma conta e poderem associar a carteira de vocês, então, nesse momento a gente tem cinco pessoas participando, que é o Adriano TT, o Paulo Chiozani, o Ramuda, o Fábio Lopes e eu, que a gente vai jogar esse torneio, e além do Ranieri também que falou que vai jogar, mas a gente quer que vocês participem aí também hoje à noite, tá, e vamos falar sobre a premiação que para, nesse momento, com apenas cinco pessoas participando, tá, é claro que quanto mais pessoas participando melhor, vai ter essa premiação aqui para os jogadores, né, que forem bem, e também essa premiação vai para a torcida, então, por exemplo, se eu que estou torcendo ali para o Ramuda e o Ramuda ficar em primeiro lugar e eu for a única pessoa que estiver torcendo para o Ramuda, eu vou ganhar ali 11,64, né, Ramuda? Se for o caso. Mas se tiver mais pessoas torcendo ali, né, com o Ramuda, a gente vai ter essa divisão, né, então, é importante também saber disso, né, que também tem formas de ganhar não só com o torneio em si, jogando o torneio, mas também torcendo para a pessoa fazer um top 4. Eu acho que a gente pode falar também sobre a questão do EQ9, né, vamos, vamos transicionar agora então, Ramuda, vamos falar sobre essa questão do vídeo do PV, né, ele fez um vídeo no YouTube que é como criar uma conta Equal Sports e associar a carteira Metamask. é uma plataforma nova, então, a gente espera, o PV tá fazendo uma carinha meio engraçada aqui, mas a gente espera que exige um certo, um certo nível de entrada, né, claro que vocês vão ter que fazer algumas coisas, né, como esse vídeo aqui, tutorial do PV, ajuda bastante, né, ele explica tudo sobre como, eu não vou colocar o vídeo aqui, né, obviamente, né, mas ele explica como associar a carteira Metamask aqui para vocês. Provavelmente, acho que essa é a parte mais difícil, tá, mas vocês vão conseguir, tá, é só olhar, é o PVzinho ali dando mastigado para a galera. Boa, exatamente, dando mastigado. E ali seis minutos, né, um vídeo super curto também, super detalhado e bem explicado também. Mas vamos aqui no canto direito, né, onde tem o Balance, e aqui no Balance tem a opção de comprar o EQ9, né, Ramuda, e como tu já falou anteriormente aqui no vídeo, tem essa questão dos códigos. Qual que é o teu código, Ramuda? Ramudão EQ9. Ramudão com O, né? É, Ramudão, é. Ramudão EQ9. Então, por exemplo, se a pessoa for comprar 10 reais, né, que é, por exemplo, o valor do torneio, com o código, ó, vamos colocar primeiro sem o código, né, sem o código de desconto, esse valor fica, devia ter colocado antes, primeiro. Tá, mas agora já tá com o código salvo, mas deixa eu tirar, deixa eu tirar aqui. Ó, então vamos comprar EQ9. Primeiro sem o código, tá 60 centavos a moeda, nesse momento. Então, por exemplo, se a pessoa quiser comprar 10 reais, ela vai comprar 16.66 EQ9, não vai ser o suficiente pra jogar o torneio, né? Mas utilizando aqui o código do Ramuda, por exemplo, eu tava colocando o meu código sem querer, mas depois eu vou apresentar o meu código também. com o código, agora, esses 10 reais viram 20 EQ9, porque a moeda desce de 60 centavos para 50 centavos nesse momento. Além do código do Ramuda, que é Ramudão EQ9, tenho também o meu código aqui, então vocês, vocês podem colocar qualquer um desses códigos pra ganhar esse desconto, e vale muito a pena também, né, porque dessa, dessa maneira, o valor que vocês vão, né, colocarem, vai tá, vai tá rendendo muito mais. Então, vou colocar aqui embaixo, tu já comprou, né, Ramuda? Fala aí, tu comprou quantos Zekanobes mesmo? Por hora, eu comprei a inscrição no torneio, mas hoje à tarde eu já vou comprar mais um pouquinho pra, pra torcer. Boa, olha aí. Boa, uma torcidinha, né? Alguém tem que torcer por mim. Boa, boa. Já tô, já tô torcendo, já tô torcendo. Não, não, tá bom, tá bom. Ó, daí vem aqui em buy, e agora vem um código PIX, que é um QR Code, né, que daí pra, esse QR Code, ele serve justamente pra comprar, né, essa quantidade de EQ9 de 20. Então, vocês vão pegar o celular de vocês, vão apontar a câmera aqui pra esse, pra esse código, código QR Code, e agora vocês vão fazer um PIX, e esse PIX vai, vai se traduzir em moedas EQ9 pra jogar os torneios, e também pra torcer, né? Tá animado aí com a plataforma, Ramuda? Últimas palavras aí sobre... Pô, muita gente, tá assim, olha, é, é, é massa, é massa, eu ia falar outra palavra, mas tá show, e provavelmente durante esse ano vai crescer bastante, acho que, é, é uma, é uma, ah, a última coisa também, que ela não vai ser só pra Magic, né, vai, vai ter outros jogos envolvidos futuramente, e que a gente vai poder usar essa moeda, então acho que é, é, é uma visão assim do futuro, né, tipo, a gente tem que aproveitar que tá no início e crescer junto com ela. Exatamente, tinha, tinha até esquecido, né, Ramuda, de, de falar isso, né, mas, mas o, essa plataforma, ela tá começando com o Magic, mas a ideia é migrar pra outros jogos, né, como League of Legends, que o Ramuda, inclusive, é profissional e do League of Legends, pra quem não sabe, e Valorant, CS, tudo mais, então a gente tá muito feliz aí, pra, pra poder, né, hostear esses torneios aí, de, o Friday Night Pauper, todas as sextas-feiras, a gente vai estar lá também, ao vivo na Twitch, e, a gente quer que vocês participem também, eu sei que tem um, ali um, uma barreira de entrada aí, que é fazer todos esses processos, mas é bem simples, tá, galera, a gente quer que vocês também, estejam aí, à vontade aí, pra participar, beleza? Valeu então, Ramuda aí, pela participação aí, nos vemos à noite aí, vai jogar hoje à noite, Ramuda? Claro, tô lá, tô lá. Boa, mano, dale. É nóis, então, abraço aí todo mundo, até a próxima, falou.